Astrologia esotérica. Interpretação da obra de Jofra. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Faz esse conteúdo crescer. Nossa imensa gratidão. Capítulo 11. Aquário de 20 de janeiro a 17 de fevereiro. É o 11º signo zodiacal. É melhor representado no famoso zodíaco egípcio de Dendeira, como a um sábio que derrama duas ânforas de água e não uma só, como se desenha atualmente, pois os elixires da vida são dois, um branco e outro vermelho, homem e mulher. As águas da vida estão aqui representadas por todas as partes. O aguadeiro tomba o cântaro do fluídico e radiante elemento no campo interno. É por essa razão que a emanação da neblina radiante não se dispersa, senão que se encerra. Aqui já se representa o ideal do homem na era de aquário, com os seus sete chakras, ou flores de lótus, completamente acesos, plenamente autorrealizados. Parece empairar no ar graças a que eles se alimentam da energia derramada no interior de cada qual. Ao fundo, atrás da caveira, a aniquilação budista, divisa-se a montanha da autorrealização, toda ela feita de fogo. A ela se encaminha o eremita, porém previamente. Este tem que ultrapassar o portal da desintegração de Santo André, a morte esotérica, pelo caminho que vai sendo mais luz, à medida que se acerca mais e mais da montanha. É por isso que aquele que mais tem mais lhe será dado. Urano é um planeta inteiramente sexual, e é o regente deste signo, o qual confirma amplamente o que viemos afirmando. O majestoso e simpático Sol se alegra por toda a cena, enquanto irradia a cruz dos braços iguais. É terrível a solidão do eremita em meio ao grande cenário, diminuto ante a terra em que pisa, atravessando ao duro caminho da vida e da senda, enquanto que, como São Paulo, está morrendo dia após dia, as estrelas ao fundo também lhe sorriem, pois seu caminho se eleva para mais além da montanha, até o infinito. A natureza reservada vista na lâmina manifesta-se no caráter dos nativos de aquário, sendo muito retraídos, preferindo ir sozinhos, mesmo que possam ser acompanhados, e seguir seus próprios conselhos e sua maneira pacífica, os quais lhe proporcionam popularidade, especialmente pela sua maneira de ser doce e de sua grande bondade. Como aquário é um dos signos fixos, estáveis, são constantes em seus afetos. A caveira representa também a Saturno, que aqui rege especialmente. Urano dá uma elevada mentalidade e especial talento e particularidade e que, ao se unir a Saturno, dá ao aquariano grande seriedade e profundidade aos seus conceitos. Aquário é um dos signos mais sensitivos, de tal maneira que as relações e acontecimentos com as outras pessoas os afetam muito profundamente, mais ainda do que eles podem perceber. Os sete lótus nos mostram a estreita relação que existe entre o verbo e a autorrealização. Se o leitor estudante meditar com cuidado sobre o livro, o matrimônio perfeito do V.M. Samael a um veor, referente ao estudo dos chakras, vai se dar conta de que cada pétala é incidida por uma letra sagrada, de tal maneira que todas e cada uma das palavras que pronunciamos têm ressonância imediata sobre os chakras e sobre a Kundalini. Das vossas palavras vãs, tereis que prestar contas, e isto é escandalosamente muito pouco tido em conta. Ninguém jamais logrará avançar na senda usando o mau verbo, se não, pelo contrário, poderá retroceder, involuindo até o inferior. O verbo é a manifestação de Deus em nós. Qualquer um que fizer maledicências, ou bem ou mal intencionadas, pecará contra veor ou verbo de Deus, mesmo que se proclame seu discípulo, porque em verdade é seu inimigo. Uma pessoa que insulta, que calúnia, faz desafios a punhos, ou seja lá o que for, é um elemento que anda mal na senda. O silêncio é uma arma formidável do sábio, pois é preferível calar, como Cristo, mesmo que nos esbofeteiem, do que pronunciar uma palavra inharmonica. Dado o dano imediato que produz, pois é através dos chakras, ou lótus que estão na base da pintura, os pilares de tudo, que se percebe aquilo que se chama de verdade. A maior grau de iniciação, mais capacidade de compreensão se terá, e esta se percebe por meio do lótus, de tal maneira que uma pessoa que é suja em sua linguagem é suja nos chakras, e será assim sempre enganada e enganadora. Seus conhecimentos serão falsos e indignos de crédito, pois tudo nela será sujeira. Sendo a água um dissolvente universal, todas as tradições, tanto no Oriente como no Ocidente, relacionam esse arquétipo com o dilúvio, como símbolo da dissolução de uma organização para o início de uma nova era, reformada, sem os vícios da anterior. Coisa essa que se está realizando desde já para o início dessa era de aquário, quando estão aparecendo vulcões, aumentando o número de furacões, terremoto, e já se desencadeiam conflitos que conflagrarão a Terceira Guerra Mundial. Assim, por meio da dissolução, retorna-se ao acaxa original, peixes. É assim que em cada final existe o germem renovador que atrai novas e superiores condições. Este é o mistério do Ouroborus. Os egípcios, sempre sábios, identificam aquário com a Pi, a personificação do rio Nilo, que ao se transbordar em suas famosas inundações, deixava o limo vital, tão necessário para o novo período de colheitas. Aquário é o princípio da dissolução aniquiladora, isso pela decomposição de determinadas formas. Defeitos. Podemos citar alguns. São retraídos e reservados. Não seguem conselhos. Nunca dão o braço a torcer. São muito orgulhosos e zelosos na amizade. Melancólicos. Teimosos em extremo. Não gostam de ser mandados. Fixação nas atitudes tomadas. Susceptibilidade. Aquário e o amor. Urano lhes dá uma mentalidade estranha, porém são tradicionalistas no amor. São coisas que parecem ser incompatíveis. Liberalidade e conservadorismo, porém os unem muito bem. De fria mentalidade, são pouco dados aos mistérios do romantismo e junto com o conceito de liberdade incondicional, impede-os por completo de serem aprisionados. Preferem encontrar mais uma amizade que agitações amorosas em seu companheiro. A compreensão recíproca, junto com o nisso na vibração de mentalidades, são algo muito importante para eles. No amor, querem ser constantes e duradouros, sempre e quando não se lhes submeterem, e é pelo qual fogem da paixão e suas malhar. Preferem o companheirismo e a amizade dentro do matrimônio, que o perigo aprisionador da sedução amorosa. Tanto é que às vezes preferem formar fortes vínculos com o companheiro, sem o uso de formulários e papéis matrimoniais. A amizade é o primeiro de tudo. Não podem viver sem a alegria de compartilhar a fraternidade. Urano os faz impulsivos e errantes. O homem de aquário. Feito para se movimentar especialmente dentro da sociedade, é de natureza pacifica, embora o explosivo urano lhe dê em tempestivos ataques nervosos, indispensavelmente, exige da companheira compreensão e fraternidade. Como aspira a ser livre da sua companheira grande mobilidade, ainda que ame verdadeiramente a sua família, poderá esquecê-la momentaneamente, se um outro agrupamento requerer sua atenção. Sua volubilidade intempestiva deixa sempre atrás de si amores frustrados e intensos, pois em um momento de impulso, mostra um incrível ardor, emitindo promessas que posteriormente resultam falsas. Sendo muito irmanável e dadivoso, jamais se deixará enredar em um círculo estreito. A mulher de aquário. De acentuada beleza e especial magnetismo, nunca passa desapercebida. Urano dá um especial encanto ao seu olhar, que é profundo e impactante. Se há um planeta instável e explosivo, esse é Urano, de tal modo que assim será o caráter de sua nativa, tão diversa, atrativa e misteriosa, que parece ser várias mulheres em uma só. Ademais, Urano é a oitava superior de Vênus. Assim, pois, o amor não só vai para mais além do idealismo, senão que definitivamente, sobrepassando o centro emocional, se torna bem controlado. Sua constante mobilidade está muito longe da banalidade. Acerca-se mais de uma constante inquietude. Em seu lar, nas habilidades caseiras, sabe manipular sua constante inquietude nervosa, sem ser histérica. Longe de ser ostentosa, prefere a simplicidade sobre qualquer coisa. Como a liberdade é seu lema, jamais enquadrará seu marido em moldes restritivos e ciumentos, pois nele deposita toda a sua confiança e exigirá dele o mesmo. Seu amor superior está muito distante da infidelidade, e irradia um afeto muito grande por seus filhos, sobre os quais é mais uma amiga que outra coisa. Só pode se ligar ao marido que saiba se sobrepor e retê-la por meio de uma refinada e elevada intelectualidade. Aquário e os demais signos. Com Ares, o marciano Ares fogoso, empreendedor e independente pelo seu individualismo se verá em dificuldades para se unir a um aquário tão fraterno e altruísta. Ares quer monopolizá-lo, e o aguadeiro lhe escapa como água entre as mãos. Ares precisa desintegrar os defeitos do monopolismo e da manipulação. Com o touro, má união, o possessivo e sentimental touro desejará ter sempre seu companheiro no mesmo curral que ele. Porém, para o aquariano, lhe agrada correr pelos campos livres e não suporta o seu encerramento. São dois pontos de vista sobre a vida diametralmente opostos. Com gêmeos, complementam-se porém serão sempre uma dupla de hábitos um tanto particulares, dados a excentricidades e rupturas do convencionalismo. Vão se tornar felizes com as continuas mudanças e desfrutes variados da vida. Com câncer, necessitam esforçar-se para dar e receber. Aquário poderá placar-se um pouco e ser mais estável, aprumado. Câncer precisa aprender a ser altruísta e polir seu exagerado sentimentalismo, tanto quanto aquário deve ter tato para não machucar a acentuada susceptibilidade do cânceriano. Com leão, muito boa dupla vão se amar com intensidade. Porém, leão necessita acabar com o eu mandão e tirano. Achará, assim, apoio e impulso para seus projetos. Além disso, farão um bom complemento físico, mental e sexual. Com virgem, com um pouco de tato e muita perspicácia, lograrão uma harmonia, em especial ao que se refere ao altruísmo que os dois compartilham e que, principalmente, faz avivar o aguadeiro. Virgem precisa avivar mais o seu espírito aventureiro para que os dois possam se encaixar bem. Com libra, bom matrimônio, harmonizam-se na estética da vida e no sentido nitidamente espiritual sociáveis carinhosos generosos. Com escorpião, necessitam cultivar o centro intelectual. Com escorpião, o escorpionico precisa se adaptar ao espírito livre do aquariano e se esforçar em entendê-lo. Assim, a dupla será feliz. Com sagitário, união harmônica, compartilham de seu espírito aventureiro pelas variações e pelas viagens. Sagitário deve moderar sua demasiada introversão. Com capricórnio, matrimônio um tanto difícil, são muito desiguais em seus gostos e aspirações, capricórnio precisa agilizar-se, intelectual e fisicamente, além de também se ajustar nas necessidades materiais. Com aquário, o intempestivo e conflitante urano pode causar sérias divergências se ambos se deixarem levará pelo nervosismo nas dificuldades ou então, ambos encorrerão ao mesmo tempo em alterações de ânimo. Com peixes, será boa sempre e quando o pisciano for menos sonhador e se ativar a realidade, e se aquário moderar sua irritabilidade e tolerar o mistério de peixes.